Se eu pisar na linha, o papai quebra a coluna. Pode o quê? Se eu pisar na linha, o papai quebra a coluna. Pode o quê? Eu pisar na linha, você quebra a coluna. É isso? Você quebra a coluna? É. É a malha linha que quebra a coluna. Doido, hein? Papai, sabia que existe isso? Quebra a coluna. Existe isso. Ah, quer ver? Eu pisar na linha, eu tenho que ir embora a coluna. Ih, eu pisar na coluna. Eu quebra a coluna. Vamos lá. Na história do Ishikawa. Eu vou sentar, hein? Hum? Eu sentei. Papai. Esse senhor não vai jogar dois. Oh. Chigurinho. Daqui a pouco vai... Eu... Ah? Daqui a pouco vai... Ah! Esse é o arqueiro. Ah? Daqui a pouco vai ser o arqueiro, hein? Eu sou o arqueiro. Ah, hum. Vem, 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 eu vou ser. Hum? Vem, vem, eu vou ser. Foi esse aqui, ó. Vem, eu. Você vai chegar depois. Ah, vai estar. Tô chegando, chegando. Eu tô na... Lá, cai, do outro. Nossa, que alto. Eu não, eu não, eu não. O que é? O que é? Tu vai ser bem alto, não. Aí, tu pode se machucar. Tô pulando, pulando. Quase, você morreu. Você era tão... Pausa... Tão... 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 Deixa eu falar com ele Desculpa É só o Valcão O Valcão O qual é? Eu estou aqui O Arquivo Tá como você está andando? Eu não vou mexendo Então não estou vendo E depois E depois Sima no Onago Que me deixou no controle E depois Eu tenho que me deixando com o controle E depois Eu tenho que me deixando com o controle E depois Eu tenho que me deixando com o controle Para mim seco Eu tenho que Eu tenho que O Poesão Eu tenho que O Poesão Para eu criar Esse carro do Pico Não está Não está Está aí Está aí O bicho verde matou ele Ah hum Vai lá agora Então ele está no sozinho, o que está no sozinho? É um cavalo peixinho O velho faz o que? Ele pula Ele pula Então ele está pulando 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 o cavalo esse cavalo o telé o telé o telé o telé o telé o telé vai 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 Como eu falo, pai, eu não estou com o meu controle O sofá voltou, ele vai sozinho Vai sozinho Vai sozinho, pode parar O sofá voltou A gente vai lutar Não, 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 não O que é o bandido? Ele está tirando Eu tenho o bandido errada Eu não estou mais pra um pinho Eu não consigo dar para um pinho Pai, eu estou usando Cadê esse ar? Pai, eu tenho que sair fora Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Pai, eu tenho que soltar a mão para o controle Eu não ando Mas curie atrás do campo do tomoio Eu pude andar Estou procurando aqui o negócio Eu pude andar Estou procurando o negócio Falei Ele está procurando o negócio Eu? Eu estou procurando Estou andando Agora estou andando Estou procurando 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 E o Kroo! Os dois homens estão mortos! O inimigo está morto! Deixem-se! Não faz pra lutar! Corre! 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 Vem aqui! Traz-me! Corre! O que aconteceu? Estou em uma flechada! Não! 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 Eu não dei uma flechada! De onde você vai? Cai para trás! Não! Não! De onde você vai? 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 Você vai pular? De onde você vai? Você vai pular? O que você vai除? De onde você vai? De onde você vai ? Jaque vai ser um seguro! ll em um cadê? alô alô você está chorando aí? não estou para trás você vai em baixo? olha, eu vou cá você tá a ra că nada aconteceu um e aí um O que é você? Hã? O que é você? Não, ele está errado Ele não é vindo para ver o que é Vai, 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 vai Icaro Cadê você? Cadê você? Cadê você? Está ali, está ali Não, isso aí Não tem nada Obrigado Quempper Não tem nada Não tem nada e pronto não é uma coisa e aí 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 o personagem e aí 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 vai ver e aí E aí, cadê a informação? Ah, cadê? Sumiu? Tiozinho, sumiu? Ele sumiu? E aí, cadê? Cadê o tio? Não sei, ele tá. Você tem que achar ele agora? Ah, cadê? Ah, cadê? 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 Cadê?